Salve, salve, internauta! Tá começando o Bom Dia na Arquibancada desta segunda-feira, 6 de junho, a despedida do seu ídolo, Fernando BH, Petkovic, abandonou o futebol ontem, de maneira discreta, eu diria, né? Discreta, mas... Mas a festa é muito bonita, né? Tava fininho, se apresentou, ao contrário do Ronaldo amanhã, se apresentou em forma pra sua despedida, né? Ronaldo, por isso que vai jogar só 15 minutos e o Pet, jogou em jogo, o oficial, 45 minutos. E jogou, né? Correu o tempo inteiro, correu mais no gol, pra comemorar o gol do Renato, mas tudo bem. É, o pessoal deu uma cornetada que parecia que era o Ronaldinho que tava se despedindo, já era um pouco de maldade. Tá quase. Mas realmente o Ronaldinho, claro que tá devendo ainda, mas ainda confio, ó, a meta não é dele, é minha, ele vai fazer mais de 10 gols nesse Brasileirão. A meta do Fernando BH, Bruno, é que o Ronaldinho passe dos 10 gols nesse Brasileirão, eu acho que pode ser, assim, já tem seus dois, três gols, tem dois gols, né? Por falar nisso, o Gustavo Longo hoje diz que já está concentrado pra final do Santos só na semana que vem, então ele abandonou a gente hoje, mandou o Bruno Messinete no seu lugar, né? Bruno, eu queria continuar no assunto Petkovic. Você acha que o Petkovic tinha ainda a famosa lenha pra queimar no futebol? Claro que não no Flamengo, né? Que hoje tem outras estrelas, tá no outro nível. Mas mesmo num time de Série A, sei lá, você pegar um Atlético Goianiense, um Bahia, enfim, dava, claro, o Bahia não vai jogar porque é rival também, né? Mas dá pra ele, dá pra ele continuar, né? Dá, também tem muitos jogadores que querem continuar, né? Acho que cansa um pouco essa rotina do futebol, lesão, concentração, viagem, cornetada da imprensa, cornetada dos torcedores. O Petkovic foi um baita jogador, até não lembro qual comentarista do Sport TV, comentava, um comentário um pouco ousado, mas eu concordei. O Petkovic joga mais que o Thiago Neves, e se o Thiago Neves está na seleção, na minha opinião, se o Petkovic tivesse... Mas não o Petkovic hoje, né? Não, não hoje, o Petkovic é do começo dos anos 2000, 2001, 2002, 2003, teria um lugarzinho ali, pelo menos, pra tentar disputar se ele tivesse sido naturalizado, né? Sonhou um pouco com a seleção da Sérvia, mas não deu. Então, belo jogador, jogou muito, tive o prazer de vê-lo atuando em campo, ao vivo, e... Acho que a culpa de tudo é do Luxemburgo, né? Acho que o Luxemburgo não deve gostar muito dele, né? Deve ter dado uma queimada, né? Tanto que foi uma aposentadoria forçada, ele estava pronto pra jogar mais uma temporada, foi afastado do elenco principal, ficou treinando em separado, mas aí já, a partir daí, acho que ele começou a pensar a respeito e nem se motivou a procurar outro clube, porque estava aberto pra ele procurar outro clube. Deve ter pouco dinheiro, né? Deve ter preocupado. Ele é empresário, ele tem pizzaria no Rio de Janeiro, vai virar embaixador do Flamengo, consultor do consulado da Sérvia aqui no Brasil, vai continuar aí, pró de virar técnico. Dinheiro não vai ser problema, vai continuar ganhando. É, aparentemente um cara muito inteligente, as entrevistas dele são bem lúcidas. É verdade, é um cara acima do nível, né? Então talvez vire treinador já já, hein? Bom, mas esse Corinthians que empatou com o Flamengo, um resultado normal pro Corinthians, mas o que eu acho que ficou mais marcante nesse jogo foi o Tite e a sua tal da defensibilidade ou retrancabilidade, né? Quando o Lee Edson machuca, o que ele faz? Ele pega e coloca o tal do Edenilson, acho que é volante, né? Que vem do Caxias. Você acha que é isso? Esse é o grande problema do vocês aí, acho, do Tite? É um técnico até bom, mas ele peca em momentos assim que de repente qualquer outro técnico, eu colocaria outro atacante no lugar do Lee Edson, mas ele não, ele foi lá e fechou o time. Mas é que ele começou com três atacantes e ali naquela altura do jogo, provavelmente... Três você coloca o Jorge Henrique? É, claro, o Jorge Henrique volta muito, mas é até o famoso 4-2-3-1, na verdade, né? É muita, muita frescura parcelar tanto assim a numeração tática. Mas enfim, provavelmente ele fez uma leitura de jogo lá de que não estava conseguindo ser ofensivo o suficiente e ao mesmo tempo o Flamengo estava começando a se aproximar mais. Então foi o raciocínio dele ali de momento. O problema do técnico é esse, né? Ele tem que pensar ali naquele momento. Naquele segundo. E aí depois nós comentaristas podemos analisar a semana inteira. A gente guarda até a vontade. A gente adora fazer isso. É complicado. Mas o Tite, ele carrega o estigma de todo treinador gaúcho, né? Tem esse ponto também, né? Defesa e defesa. Ele ganhou meio-campo. O Corinthians, depois que entrou o Edenilson, melhorou um pouco na parte ofensiva, apesar de ser mais um volante. Mas é claro, você poderia até ter colocado um meia, já que era para povoar o meio-campo, ganhar um pouco aí a saída de bola. Talvez aí o Moraes acabou entrando depois, junto com o Emerson, o atacante. O Sheik, estreia discreta, né? Não dá para a gente falar muito, né? Mas enfim, entrou no finalzinho. O Tite disse que perdeu dois pontos, mas eu imagino que se ele tivesse colocado um meia, se fosse um pouco mais ousado nessa substituição, o Corinthians poderia ter vencido esse jogo. Teve muitas chances, o Felipe jogou muito bem. O Flamengo desceu no segundo tempo, né? É. O empate não foi ruim. Empatar com o Flamengo no Rio é um bom resultado, mas o Corinthians poderia ter saído com a vitória. E o que falar do Júlio César? Eu não tinha usado a definição aqui na redação da gente que deu risada. O Júlio César parece goleiro de pebolim, porque ele fica assim, né? Ele pula já com os braços esticados, né? Eu acho que ele falhou no gol novamente do Renato. Claro que foi um chute bem colocado, mas eu acho que a bola não foi tão forte, muito longe, né? Na câmera atrás do gol eu percebi que ele estava adiantado. Ele estava muito próximo da linha da pequena área. Goleiro adiantado é bom para fechar ângulo com chute a curta distância. Sim, exatamente. Ali não, quando você tem um chute longe você tem que estar debaixo das traves, porque aí o seu alcance é maior. Então eu acho que ele falhou no posicionamento. Eu tive a impressão também dessa questão dele ter talvez pulado, além disso, um pouco atrasado. Porque a bola, como o Júlio falou, ela foi bem colocada, mas ela não foi forte. E a curva do Renato ela vem daqui para cá, não a do Pet, que ainda poderia ser que era por fora. Você fala, ah, foi por fora, não chegou. Mas a bola passa na cara dele, basicamente, né? Eu também achei que ele falhou e o Renan... Por mais que o Tite fale que o Júlio César é titular, o Renan vai chegar e vai almoçar e jantar o Júlio César. E normalmente o futebol ajuda. O futebol adora pincelar uma coincidência, né? O Júlio César ou vai machucar ou vai tomar um terceiro amarelo. Em algum momento ele sai. Na hora que ele entrar, na hora que ele sai, não volta mais. Bom, o Corinthians é líder, segundo a nossa tabela de classificação. Sete pontos invicto ainda, mas perdeu 100% de aproveitamento. Outro líder paulista é o Palmeiras, que venceu o Atlético Paranense por 1x0. E o Fernando BH comentava aqui antes do programa, o Palmeiras com a cara do paulistão ainda. Explique essa frase sua, Fernando. Ah, essas vitórias magras e dependendo bastante da bola parada, né? Totalmente. E no Palmeiras ficou mascarada essa competência do Palmeiras durante o paulistão todo, né? Chegou só na hora do vamos ver, que aí o Palmeiras sucumbiu. Mas aí é diferente, né? O Brasileirão não tem mata-mata. Então se ficar nesse engano-engano até o final... É o que a gente falou, para um pouco de corrido, talvez seja uma forma ideal esse time do Palmeiras. Aquele estilo, o Felipão, ele arrumou as agas. A zaga do Palmeiras é extremamente eficiente. Tomou um gol, né? Tudo bem, contra o Cruzeiro foi uma falha, um gol até embaixo da trave, mas... E não fosse o Anselmo Rabon, teria tomado o outro, né? Enfim. Bom, mas o Palmeiras vai ser esse estilo no Campeonato Brasileiro. Se o Valdir vai voltar, talvez um pouco mais de organização no meio campo. Se o Valdir vai continuar se machucando a cada 3, 4 jogos, vai ficar meio complicado. Vai depender da bola parada, vai depender dos arranques do Kleber. Se continuar nessa atuada, o Palmeiras tem grande chance de lutar pelo Libertadores. E caso o Marcos Assunção não se machuque, nem o Kleber, quem sabe lutar pelo título. É um time arrumado. É um time arrumado. Falta aí uns detalhes, né? Mas eu queria falar um pouco de Wellington Paulista, um atacante que quando chegou no Palmeiras... Até a gente falou, pô, é um atacante colhador, sabe fazer gol, talvez é isso que o Palmeiras precise, para o Kleber jogar um pouco mais aberto, já que o Kleber não é aquele cara de área, enfim. Mas o Wellington Paulista já está há dois meses no Palmeiras, desde que ele chegou. Claro que ele não podia jogar a Copa do Brasil. Mas ele fez apenas um jogo como titular até agora. No contrário, ele não podia... Não podia jogar o Paulistão. Não podia jogar o Paulistão, exatamente. Verdade, ele jogou um, dois jogos. Sim, mas ele não jogou o Paulistão produtivo, mas é pela data de inscrição. E a Copa do Brasil... Ele fez acho que um jogo só, né? Ele foi titular naquele jogo que não valia nada contra o Curitiba na volta. Contra o Curitiba na volta, isso. E não fez nenhum gol. O que acontece com o Wellington Paulista? Você acha que a culpa é do esquema mesmo? Que o Felipão monta aqui, de repente, não é adequado para ele jogar? O Felipão justificou para os colegas de imprensa da capital que o Wellington Paulista não joga porque o time não está ainda preparado para jogar com dois homens de área. Ele considera o Kleber um homem mais de área do que um homem que sai para buscar a bola. Eu até concordo com ele. Dá para jogar com dois homens de área, mas você tem que ter uma aproximação melhor do meio-campo. Você tem que ter, talvez, um ponto um pouquinho melhor do que o Luan. E aí, se você tem dois homens de área, às vezes eles ficam parados, né? Não é o caso do Kleber e também não é melhor do Paulista. Não é, não é. Tem esse movimento. Mas eu acho que poderia dar uma chance para ele, viu? É um bom jogador. Vamos aproveitar para eleger, nesse primeiro bloco, os nossos personagens da rodada, o Canelão e o Fodão. Eu já lanço aqui no Fodão meus palpites para vocês opinarem aí. Borges fez dois gols na Estrela do Santos. Nós vamos falar mais de Borges no segundo bloco. Júnior Viçosa, do Grêmio, que marcou três vezes no fim de semana. Não, marcou duas vezes. Anderson Aquino, do Curitiba, que fez três. O Oscar, do Inter, que fez dois gols. Não sei se vocês têm alguma outra sugestão, mas quem que vocês acham que foi o grande nome aí desse fim de semana? Não só pelo número de gols, mas pela circunstância, né? Pelo que representou. Com todo respeito aos times que tomaram os gols desses atletas, nada demais também, né? O Anderson Aquino, três gols na defesa reserva do Vasco, Sonolenta. O Borges, dois gols no Havaí, que... Lanternão. Lanterna. O Oscar, dois gols no América Mineiro, que também está... Está capengando. E aí o Júnior Viçosa pode se dizer que foi mais difícil. O Bahia, na minha opinião, ainda tem um time que pode subir um pouco mais a classificação. Tem um ponto. Tem potencial. Você votaria em quem aí, para escolher um? Difícil, hein? Vamos deixar o BH primeiro. Não, eu vou ser o primeiro a votar então hoje, que eu sempre vou o último. Não, eu voto no Borges pelo contexto, pela estreia. Um cara que saiu mal no Grêmio, não estava numa boa temporada, meio brigado pela torcida. É, ele tem o fator estreia aí. Tem o fator estreia, exatamente. E mais, se a gente considerar que Keyson e o Eduardo juntos fizeram meio gol esse ano, o cara em um jogo fez dois, enfim. Eu voto no Borges só para começar aí. Tá bom, mas concordei que o seu argumento da estreia foi perfeito, mas tem que fazer a menção ao Anderson Aquino, porque eram, com exceção do goleiro do Vasco, eram todos reservas ali. Sim. Ele era o único titular, jogador de linha titular. Então, teoricamente, era um nível superior, vamos dizer assim. E ele fez valer esse diferencial. Ele foi lá e... Meteu três gols. Isso é que veio. Pediu música. E você, Bruno? Ah, rapaz, eu vou ter como concordar com o Júlio, viu? Eu acho que o fator estreia é sempre emocionante. Não é aquele jogador que veste a camisa, põe e resolve. Não sei se ele vai continuar assim. E já coloquei essa trecita de cara. Sim, em casa, na vila. Não sei se ele vai continuar assim, né? Tem estreias que você lembra, só contando uma do Noroeste. O Gileno, né? Gileno. Não, o Gileno. O craque Gileno, que jogou aqui no Noroeste, em 2004, fez a sua estreia contra o Grêmio São Carlense Extinto, que hoje é São Carlos Futebol. Ele fez uns par de gols. Fez três gols na estreia. Aí, ó, eu lembro, faz sete anos já essa estreia. O Borges vai ser lembrado também. E o Borges vai ser lembrado daqui a um tempo. Ele fez mais três gols depois disso, até os outros jogos. Mas ele fez três gols na estreia. Então, o Borges é o nosso fodão da rodada e o canelão da rodada, eu não consegui achar, vou ser sincero, um personagem típico. Mas eu elegi, tem aqui alguns candidatos. O Atlético Paranaense como um todo, que ainda não fez gols nesse campeonato e nem pontos, né? O Cruzeiro, que é um grande favorito pra todo mundo também, na zona de rebaixamento com um ponto só. Ou a zaga do Vasco Reserva, que tomou, de repente, cinco gols aí do ataque quase reserva do Curitiba, enfim. Agora eu queria que vocês opinassem. Você pode personificar em cima do Atlético Paranaense os canelões que estão lá no Atlético Paranaense. Quem são os canelões? Kleber Santana não se acha mais no futebol, não tá jogando bola. Kleberson, que teve até uma ou outra boa fase no meu Mengão, tá no banco lá. O Kleber Santana é uma boa, hein? É um bom personagem. O Kleber Santana acho que personifica. Então vai. O Canelão. O Canelão. Tá eleito o Kleber Santana. Coitado, às vezes até jogou bem, eu não vi o jogo do Palmeiras. Não, às vezes nem jogou. Às vezes até jogou bem, mas... Mas como um todo aí, o Atlético Paranaense perder em casa, né? Tá certo que foi pro Palmeiras, mas sem marcar gols até agora. Enfim, Kleber Santana leva o prêmio Canelão nesta rodada. É um conjunto, né? Ele desde que voltou da Espanha, não existe, né? O Kleber Santana. E ele não existiu na Espanha também. É, na Espanha teve um período muito ruim. Só no Santos já faz uns seis, sete anos, naquele jogo. Não dá pra viver de seis, sete anos. Bom, o primeiro bloco fica aqui. No segundo bloco, aqui embaixo, a gente fala de São Paulo e de Santos, Libertadores e Seleção Brasileira. Valeu.